Caipó, unido e sincera, mulher do sertão Caipó, minha vida é louca, cheia do queijo, manteiga e melão Caipó, cintão, unido e sincera, mulher do sertão Histórias, meninas, gentios, vaqueios De reis encantados entre os perneios Tudo isso é Caipó, a minha rainha e o meu servidor Tudo isso é Caipó, a minha rainha e o meu servidor Caipó, cintão, unido e sincera, mulher do sertão Teu amor, lindas, amigas, amigas Abra, meu amor, não te esqueça um dia só Leve um peixe e um abraço Vem de peça, carinha Leve um peixe e um abraço E aí E aí